Você que está aprendendo português, escuta um brasileiro falando redundância. Será que você consegue reconhecer que é uma redundância em português? Ou será que vocês pensam, não, acho que em português se fala dessa forma? Com certeza, imagino que no seu idioma também deve ter várias redundâncias. De fato, eu agradeço demais se você colocar aí nos comentários redundâncias que tem no seu idioma nativo. Mas nesse vídeo eu fiz uma lista de redundâncias em português que até hoje eu escuto pessoas falando em português nativo, porque é pessoas brasileiras que usam e a gente fica se aguentando para não dizer nada, né? Sei lá, eu vou entrar para dentro, você... Entrar para dentro? E para você que é brasileiro ou brasileira que está vendo os vídeos aqui, que eu sei que tem gente que é do Brasil vendo esses vídeos para aprender espanhol, eu sempre fico pensando, como assim, está aprendendo com os meus vídeos? Eu ensino português, você está aprendendo espanhol, como assim? Claro, vocês aplicam o processo inverso, né? Se ele está explicando isso em português é porque é muito provável que eu tenho que aprender isso em espanhol também. Você vai lá e procura o equivalente em espanhol. Então na descrição do vídeo vai ter um link aí com uma publicação super completa com mais detalhes, ok? Eu não vou mencionar todas as redundâncias que existem aqui nesse vídeo, é claro que são infinitas, você pode inventar redundâncias também. Mas se vocês participarem nos comentários e mencionarem certas coisas que eu, caramba, verdade, faltou essa e tal, eu coloco na publicação diretamente na minha página, ok? Que é o link que está aí na descrição. Então, vamos lá. Subir para cima... Vou subir para onde, se não é para cima. Descer para baixo. Sair para fora. Entrar para dentro. Essas são as mais graves que você escuta e você... Nossa! E tem outras que você escuta e você fica... Não, tem um detalhezinho aí, não precisava ter usado essa palavra, né? Por exemplo, adiar para depois. Você pode escutar isso rapidamente, né? Não, foi adiado para depois. Você, ok, adiado. Mas adiar já é para depois, então não tem para que usar depois aí. A reunião foi adiada. Eu vou adiar a reunião. Eu não posso falar, vou adiar a reunião para depois. Eles comerciam no espanhol. Bué a posponeira para después. Bué. Não, em base a posponeira, como o quê? Ya es para después. Cego dos olhos. Eu fiquei cego dos olhos. Ela ficou cega dos olhos. Vai ficar cega de quê? Multidão de pessoas. Isso é uma multidão. É de pessoas, ok? Então tinha uma multidão esperando por você. Tinha uma multidão fora do hotel. Então, seja na mesma hora, né? Ok. Pessoas. Repetir de novo. Mas se bem com essa, eu fico pensando. Você fala, faz uma vez, né? Você fala, repete. E a pessoa repete. E você fala, repete de novo. Ou seja, é a terceira vez, né? Então você está repetindo a repetição. Você fala toda hora, repete, repete, repete. Eu já repeti. Repete de novo. Pessoa humana. Uma pessoa humana. Viúva do falecido. Acabamento final. Ah, um acabamento final ficou tão bonito, né? O acabamento já é o final, né? Acabamento. Conviver junto. Duas metades iguais. Monopólio exclusivo. Surpresa inesperada. Nossa, isso aí você pode falar em português e as pessoas, na mesma hora, não é tão claro como entrar pra dentro, né? Ou subir pra cima. Mas quando você fala surpresa inesperada, é claro que isso é uma surpresa. É algo inesperado, porque senão não seria uma surpresa. Na minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal. Se é na minha, já é pessoal. Na minha opinião pessoal. Na minha opinião, tá, tá, tá. Encarar de frente. Você tem que encarar de frente os desafios. Encarar. Você vai encarar alguma coisa e você está de frente com isso, né? Você está encarando, você vai estar de frente. Não tem como você encarar de costas, entendeu? Você tem que estar de frente. Continuar seguindo. Continue em frente. Continue. Se você continua, continue em frente, né? Continue seguindo. Continue por onde você está indo, né? Continue. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Silêncio. Se já é silêncio, é absoluto, né? Silêncio. Silêncio total. Silêncio. Detalhes minuciosos. Certeza absoluta. Se você tem certeza, já é certeza, né? É como eu falei em outro vídeo, né? Como você fala, não, eu tenho quase certeza. Quase certeza, ou você tem certeza, ou você não tem certeza. Não tem como você ter quase certeza, né? Tem certeza ou não tem certeza. Eu tenho certeza absoluta. Você reforça ainda mais a certeza que você tem naquilo, né? Eu tenho certeza absoluta, absolutamente. Essa é muito comum, ok? Você escutar há muitos anos atrás. Até quando eu estou falando em português, às vezes eu tenho que... Isso já aconteceu há muitos anos. E já aconteceu há muitos anos, há muitos anos, ok? Você tem que ficar atento com isso. Baseado em fatos reais. Se já é fatos, já é real, entendeu? Não tem como um fato ser mentira. Um fato é uma coisa real que já aconteceu, que é um fato. Ou também você pode escutar fato verídico. É um fato verídico. Se é um fato, já é verídico, é verdade, entendeu? Sorriso nos lábios. Sorriso na orelha. Sorriso nos lábios, né? Um elo de ligação. Um elo é uma conexão, ok? Então, se é um elo, já é uma ligação. Não tem como ter um elo. Esse aqui é um elo, você está conectado, né? Um elo e você não está ligado. Você já está automaticamente ligado a isso. Você está conectado a isso. Um elo de ligação é a redundância. Conclusão final. A conclusão final foi... Poderia falar tranquilamente. A conclusão foi que pá 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 pá. Consenso geral. O consenso geral, ou seja, se o consenso já é geral, né? O consenso geral, o geral não precisa estar aí. Protagonista principal, ou seja, se é o protagonista já é principal. Outra alternativa. Se já é uma alternativa, já é outra, né? Então, você fala alternativa. Tem alguma alternativa para isso? Tô congelando de frio. Isso aí é muito comum você escutar em português. Tô congelando de frio. Nossa, eu tô congelando de frio aqui. Congelar de frio. Uma novidade inédita. É novidade, já é inédita. É inédito. Uma novidade inédita. Novidade. É uma novidade, isso é uma novidade. Já é inédita. Panorama geral. O panorama já é uma visão geral. O panorama, né? Você vai ser um panorama, ver por cima. Uma visão geral de algo. Então, não precisa usar geral. Eu vou comparecer pessoalmente no escritório. Então, você vai comparecer, já é pessoalmente, né? Então, você fala que vai comparecer a um local, né? Eu vou para esse local, né? Eu vou... É como você falar, eu vou para esse local em pessoa. Eu vou pessoalmente para esse lugar. Então, não tem como você ir sem ser em pessoa. Você tem que ir. Você vai, né? Se você vai, é uma pessoa que está indo. Eu que estou indo, né? Viver a vida. A gente usa muito viver a vida, né? Como uma bebida de la vida. Mas não tem como você viver outra coisa se não é a vida. Você vive a vida. Mas é aquela coisa. Esse tipo de redundância é um pouco mais, assim, usual. E não é tão grave, né? Mas é uma redundância, né? Você tem que viver. Viver o quê? A vida. O que é que você vai viver que não seja a vida? Você... Viver a vida. Não tem outra coisa. Mas as primeiras que eu mencionei, aí sim, são extremamente graves, né? De subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. O habitat natural desses animais. Se é o habitat, já é natural, né? Então, o habitat desses animais. Completamente cheio. Não tem como estar meio cheio, né? Ou está cheio ou não está cheio. Então, completamente cheio seria uma redundância, né? Está completamente cheio. Você fala, está cheio. Gritar alto. Ele gritou comigo. Mas tem vários tons de grito, né? Será que todo grito é alto? Tem que ser, tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser alto para ser um grito, né? Senão, começa a falar, gritou alto. Você está enfatizando que essa pessoa gritou mais alto do que o alto normal. Tipo, gritou muito alto comigo. Ele gritou alto comigo. Em espanhol, seria como, me gritou muito duro. Como que me gritou super duro, muito feio, muito duro. Isso é muito estranho em espanhol. Falar que, ai gente, a música está muito dura. Como é que a música vai estar dura, né? A música está alta, o volume está alto. Suba la música, baja la música. Suba la música. Sobe o volume, aumenta o volume, abaixa o volume, sobe o volume, desce o volume. E tem também você dar de graça. Se você dá algo para alguém, nesse contexto aqui, eu dei para tal pessoa. Aqui, dar também pode ser outra coisa em português no contexto sexual, ok? Se eu dei algo para alguém, se eu tenho um controle aqui, eu falo, eu vou dar esse controle para você e eu dou o controle para alguém, eu estou dando de graça, eu não estou cobrando, né? Se eu estou dando algo para alguém, já é de graça. Não tem por que falar dar de graça. Mas, tenha cuidado, você também pode comprar uma coisa quase de graça. Nossa, está de graça isso. Não é que está grátis, não é que você não vai pagar por isso. É que está tão barato, que está praticamente grátis. Em espanhol, se usa muito também. Pelo menos na Colômbia, falando... Não, peraí isso está regalado, porque está muito barato, não é? Está regalado, está... Ui, não, peraí isso que está muito... Não está regalado, regalado. Engraçado que eu escuto regalado e soa como se colocasse um A no começo, né? Arregalado, arregalado, como arregalado, olho arregalado. É tipo assim, olhando de lado, tipo... Eu estava conversando com o fulaninho, quando eu falei tal coisa, ele arregalou os olhos para mim, né? Tipo, hum, arregalar. Não, está regalado. O que está arregalado? Não, não, regalar está muito... está grátis. Ah, não é que pagar. Não, 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 isso que está muito barato. Então, galera, eu vou esperar aí de vocês os comentários aqui, ok? Eu estou curioso para saber em espanhol vários. Na verdade, eu procurei na internet aqui rapidamente alguns em espanhol. Eu vou começar a lista e vocês continuam a lista aí de redundância em espanhol para evitar, ok? Porque também em português acontece a mesma coisa. Em espanhol, encontrei algumas aqui, né? Tipo... Me repitas outra vez? Me repitas outra vez. Me repitas outra vez? Que ele mencionou em português também. Eu toquei com minhas próprias mãos. Você vê que você fala, eu toquei com minhas próprias mãos. Pode ser como que... Em espanhol. Pode ser que eu toquei com minhas pés. Ou eu toquei com minhas codas. Eu toquei com minhas codas. Ou será que... Será que o problema neste é como que com minhas... Ou seja, eu poderia dizer como que eu toquei com... Eu toquei com minhas codas. 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 Escribe um breve resumen. Cada hora você tá assim... São alguns detalhes do idioma que quando você tá conversando rapidamente, você não tá analisando essas coisas. Você entende. Eu entendi o que você quis dizer. Mas se você quiser ir ali e tá filtrando tudo e sendo a pessoa chata que tá corrigindo tudo, né? Você pode até fazer, né? Não vai ser tão legal assim. Mas as pessoas usam muito, né? Muitas vezes escapa redundâncias, palavras com a pronúncia errada. Tem de tudo. Quando você tá aprendendo o idioma, que aconteceu comigo também em espanhol. E olha, eu tô aprendendo espanhol. Que eu ficava na dúvida quando eu tava conversando com pessoas nativas. A pessoa nativa falava alguma coisa. Eu via aquilo, era diferente do que eu tinha visto. E eu pensava, eu acho que eu vi errado. Ou eu acho que eu tô usando errado. Mas no final das contas, essa pessoa que é nativa tá escrevendo errado. Ou tá falando errado. E eu que sou estrangeiro, aprendi a forma correta. Fica atento aí, atenta pra esses detalhes, ok? Vou tá esperando o comentário de vocês aí. Redundâncias no idioma nativo de vocês, né? Se tem alguma coisa assim, muito parecida com português. Eu tô até curioso pra saber se algumas que vocês vão escrever aí das redundâncias, se escutem português ou não. Ou tipo, não, no Brasil nunca falariam isso, né? Seria um erro assim, grotesco, impressionante. Lembre-se que na descrição do vídeo aí tá o detalhe. Aqui tá o link pra minha página, com mais detalhes, mais conteúdo. Tem muito conteúdo na internet, você só não aprende se não quiser. É só seguir as recomendações, que é muito fácil, não tem mistério. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.